Muito bem, começando com mais um vídeo, estou no bairro Pacaembu Caguaçu, próximo da Vila Angélica Vou mostrar essa casa que eu aluguei para um cliente de São Paulo Eu fiz a venda de um lote para ele aqui em Tatuí Como ele mora em São Paulo, então já agilizei também a parte para ele estar alugando uma casa Eu vou estar mostrando a casa aqui agora Uma excelente casa, casa ainda nova, foi usada há pouco tempo Casa da Pacaembu Tem até algumas coisas aqui ainda Olha só a parte da pia Então já tem uns vídeos também mostrando essas casas Mas é a mesma casa da Pacaembu Então quando ele constrói a casa dele Vai morar nessa casa aqui Foi feito um contrato bem bacana Com internet já aqui também Aqui um dos quartos Tem um colchão aqui, depois vamos ver se vamos estar retirando Se o dono vai estar retirando esse colchão Então esse daqui é um dos quartos Olha só, todos com porta Os dois quartos, são dois quartos Olha só que legal Veneziana Todos com energia elétrica Todos com energia elétrica Uma casa excelente Sala integrada para cozinha Deixa eu mostrar aqui Mostrar a parte da cozinha para a sala Olha só que bacana Cortina na frente Tem muro nos dois lados Mostrar a parte do fundo Então só na frente Por enquanto que não tem muro ainda A lateral da casa toda com muro Parte do fundo Um bairro bem tranquilo Olha só o espaço Parte do fundo bem espaçoso também Tanque O varal de estender roupa aqui do lado Então uma casa bem bacana Ou seja, além de gente fazer a venda dos lotes A gente ajuda também A gente acaba auxiliando também Por exemplo Para achar uma casa para alugar Até a pessoa construir Até a pessoa está fazendo a construção da casa Tranquilidade aqui da rua Então você também que tem interesse Em comprar um lote aqui em Tatuí Quer alugar uma casa Até construir a sua própria Entre em contato comigo Número na descrição do vídeo Por exemplo Se a pessoa mora em São Paulo Eu faço toda essa ponte Como conheço muito bem a cidade Parte da energia elétrica Então uma casa bacana Mostrar aqui a parte do banheiro Excelente banheiro também Tudo revestido até o teto Parte da pia Parte da pia Parte do vaso sanitário Quer se mudar para uma cidade mais tranquila Entre em contato comigo O número está na descrição do vídeo E se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreva Deixe seu like E seus comentários Saída para a parte do fundo E até o próximo Fui E aí E aí Obrigado.